Ora boas, maltinha do aço, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal YouTube. Ora, alguns de vocês verificaram que eu anunciei na página oficial, quem o segue lá, na página e no Instagram, que eu anunciei a parceria com o Auto Parts Logística. Quem não viu, quem não segue essas páginas, está a saber agora pelo YouTube. Mas sim, o Auto Parts decidiu apoiar o nosso YouTube, o nosso projeto .gt. O Auto Parts é aquela empresa que tem mil e uma peças auto, baterias, óleos, filtros, tudo o que a gente precisa para a manutenção automóvel, que é o que nós vamos precisar aqui para o nosso .gt. Eles decidiram investir no YouTube, apoiar, incentivar aqui a malta no canal de carros. Viram o meu canal, gostaram e estão a querer apostar no nosso canal, no nosso .gt. Sem mais conversa, o que é que eles nos enviaram para o .gt Turbo, para que ele fique já revitalizado. Ora, começámos pelos filtros, óleozinhos de qualidade e, lá está, qualidade no óleo e na marca. Vou-vos mostrar já o que é que eles nos enviaram. Ora, óleo para sistemas hidráulicos, acete, é azeite, é azeite, é azeite, mas é óleo. Liquimo óleo para a direção assistida. Lembrando que o meu .gt vai levar um restauro daqueles e vai levar tudo novo. Ora, o que é que nos enviaram mais? Enviaram-nos 2X, 2X, óleo para a caixa de velocidades. Também vai ser revista. O carro é velho, vai levar muito tal, tal. E, como tal, a caixa também vai sofrer muita pancada. Convém também passar alguma revisão na caixa. Depois, como eles querem que o nosso motor esteja limpinho, enviaram-nos o Engine Motor Clean, também da Leaky Molly, para o nosso motor ficar bonitinho por dentro e aguentar as pauladas que vai levar. Enviaram-nos também um produto de limpeza de injetores para que os injetores do GT também mandem ali a gotinha certinha, certinha, limpinha, sem impurezas. Os homens sabem. Ora, enviaram-nos também aqui o Saratec. O Saratec é um produto que vocês me perguntam bastante nos comentários se eu aplico, se recomendo. É assim, malta, eu não sou ninguém para recomendar nada. Vocês têm que estudar os produtos se é aquilo que vocês querem. Mas este produto é bom, reduz o atrito, aumenta a longevidade do motor, baixa o ruído típico dos motores. Mas isto agora, no nosso Punto GT vai ser um contrassenso. Então o nosso Punto GT vai ter o escape aberto com o cut-out. Vai ser uma preparação com mais cavalos. E eles mandam-me uma coisa para que ele fique silencioso. vai ficar muito pouco silencioso, mas obrigado por o produto. Vai ser aplicado sim no Punto GT para reduzir aquele atrito todo. E dizem que dá mais vida. Aquilo irá ter uma vida mais curta devido ao tratamento. Mas pode ser que dê mais alguma vida que eu poupo algo de desgaste. E enviaram-nos também aqui o nosso belo óleo 10W60. Malta, eu uso este óleo há bastante tempo, o 10W60, tanto que em muitos comentários vocês metem lá, ah, o 10W60, isso é só óleo para quem anda a fundo. Claro, malta, isto é óleo para andar a fundo, o carro vai ser para andar a fundo. Eu uso este óleo 10W60 há muitos anos, no meu Honda, nas minhas preparações todas, sempre foi o 10W60, já que quebrei muito a peça, mas por mau óleo nunca foi. Autopartes tem sempre estes óleos em stock, os óleos do aço, o 10W60, tem sempre lá em stock, leaky molly, não falha, não falha, maltinha, é lá está, eu não sou ninguém para recomendar este ou aquele, vocês façam as vossas próprias escolhas, mas 10W60 para andar a fundo é bom, é muito bom, aguenta perfeitamente e não vamos ter queixas a nível do óleo. Tá, maltinha, estes foram os primeiros produtos enviados pelo novo patrocinador Autopartes logístico, pá, eu já fiz a minha parte, arranjei um .gt para restaurar no canal, fazer todo esse processo, Autopartes, fez a parte deles, decidiu apoiar o nosso canal, enviou produtos, dizem que vem mais a caminho, vamos esperar, também já fizeram parte deles, agora vocês, maltinha, façam a vossa parte. Vou deixar o link na descrição, vocês entrem no site, ponham a vossa matricula, vejam os preços das peças, vão ficar surpreendidos, isto chega de um dia para o outro, no máximo de 2 dias, caso eles não tenham alguma peça em stock, 2 dias, vai ter a vossa morada, encomendas superiores a 30, 35€, não cobram portos, vai ter a vossa casinha, não pagam mais por isso e não se chateiam. Alguma peça que vocês ponham a matricula e não tenha lá no site, eles têm a linha de apoio ao cliente, ligam, número de chassi, matricula que eles vos pedirem, vocês dão e eles arranjam essa peça, sem falhas, certeza que arranjam. Maltinha, obrigado pelo meu apoio, por vocês assistirem os meus vídeos, apoiarem aqui o projeto do .gt e permitam que esta malta das peças esteja a dar uma ajuda, uma valente ajuda, obrigado também a eles, para o .gt ficar pronto para dar lume. Está maldinha, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam, partilhem, GÁS !